Bom, galerinha, vocês me pediram muito aonde tava a série do Itachi Eu realmente ia acabar com ela, mas vocês me pediram muito Então, galerinha, se vocês querem que ela continue, ó Ela só vai continuar se esse vídeo aqui bater 10 mil likes Se não bater ela, vocês podem considerar acabada, beleza? Porque, meu, vocês perem tanto ela, mas quando eu solto, vocês não dão um feedback legal, galerinha Então, meu, 10 mil likes pra série continuar, pode ser? Combinado? Então, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal também e ativa o sininho, beleza? Então, é isso, galerinha, nos vemos no próximo vídeo, valeu! Nossa, eu já tô andando faz muito tempo nesse deserto Mas, pelo visto, eu cheguei na aldeia da areia É, eu tenho que começar a me cuidar mais Esse deserto me cansou muito, sei lá, eu não tinha água, não tinha quase nada Mas isso é bom, isso é bom pra mim me desenvolver e tudo mais Eu sei que eu posso ser um prodígio do Clão Tia Mas eu preciso me cuidar, eu preciso me cuidar e... Não sei porquê, mas... Um pombo, um gavião Me deixou esse recado Ai, eu tô morrendo de sede Mas tá, deixa eu ler isso Filho, toma cuidado nessa sua jornada para se encontrar Tenho medo porque muitas pessoas poderosas estão soltas por esse mundo Não, porque tem muitas pessoas poderosas soltas por esse mundo O papai e a mamãe te ama Volta logo pra gente, se você estiver em perigo, nos avise Assinado Boruto e Sarada Ai, é minha mãe e meu pai Eles estão preocupados comigo Mas eles têm que entender Que eu tô nessa jornada mais pra me encontrar, sabe? Qual que é a minha missão nesse mundo Por que tudo isso aconteceu comigo, sabe? Aceleraram o meu nascimento Eu não tive uma infância Então, tipo, eu já nasci sabendo as coisas Eu nasci com meu xeringã Eu nasci com muita coisa Então eu acho que a melhor escola, né? Como diziam os velhos sábios É o mundo, né? O mundo te ensina muita coisa Então eu acho que é por isso que eu tenho que Sair nessa jornada, né? Tá, tudo bem Eu acho que o Kazekaga aqui da Vila da Areia Ele é bem amigo do meu pai Eu acho que eu posso ficar aqui um... Tipo, passar a noite aqui nessa vila, né? Porque eu tô morrendo de sede, viu? É, eu acho que não vai ter problema não Tudo bem Ai, ai, essa Vila da Areia é grande, né? Tem uma pessoa ali Será que alguém pode recepcionar As pessoas aqui que chegam na Vila da Areia Ei, eu quero falar com o Kazekaga Ei, eu quero falar com... Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Hã? Quem que são essas pessoas? Por que vocês estão me atacando? Ei, eu só quero falar com o Kazekaga Tá, tudo bem Vou ter que me esforçar, então, né? Ah, Shidori Amaterasu! Ah, vocês não vão ganhar de mim... Ah, meu Deus Meu Deus, ela sabe o Shidori Ela sabe o Shidori? Como isso? Como isso? Tá, meu Deus, tem muito ali Tem muito, tem muito, tem muito Ai Ah, você tá me irritando Você tá me... Ah, tá bom Só que eu não consigo chegar perto de você Vamos ver se você aguenta isso, então Vamos ver se você aguenta isso, então Pronto, boa Boa Ah, não me faça eu ativar o meu Sharingan Não me faça ativar o meu Sharingan Ah, eles são fortes Isso não parece... Ah, beleza Esse daqui eu derrotei Ah Eles estão com uma roupa que parece muito... Uma roupa que o Saruto usava direto Mas com outra coloração Ah, eu não posso deixar... Não posso deixar eles me acertarem Esse doido deles são fortes Ah, que beleza Mas eu derrotei Tá Tudo bem Parece que as pessoas da vila da... Da areia não viram eles ainda Eles devem estar estudando alguma coisa Mas o que que eles estão estudando? O que... Calma Calma, 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 calma Toma Toma, 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 toma Toma, vocês não vão ganhar de mim Desista Vocês não vão ganhar de mim Ah Vocês não des... Ah, eu vou ativar o meu Sharingan Eu vou ativar o meu Sharingan E vocês não vão querer estar por perto Você tá me irritando Toma, toma Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ah, agora você me irritou Ah, você tá me irritando Me irritando mesmo Me irritando mesmo Meu Deus, quantos deles Quantos deles Eu não vou ter opção Eu não vou ter opção Ah Shangun Venha comigo Vocês não deviam ter me provocado Vocês não deviam mesmo ter me provocado Ah Venham até mim Venham até mim Vocês todos Venham até mim Ah, então vocês Todo mundo sabe Usar o Shidori Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ativar a minha velocidade Ah Meu Deus É muito Shidori É muito Shidori Tá, mas assim eu consigo jogar eles pra longe Eu consigo jogar eles pra longe Ah Ah Estão me irritando Tá, tudo bem Estão conseguindo acertar eles de longe Pelo menos Pelo menos isso Ah Ah Meu Deus Meu Deus O que que eles querem aqui nessa vila Tá, preciso ir um por um Beleza Esse daqui já foi Faltam poucos Falta um Mas já falta muito ainda Ah Pronto Aqui Tomei Tomei isso Beleza Dois já foram Beleza 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 Ah Tomei isso Tomei isso Beleza Aqui Aqui Ai Eu não vou conseguir nem pulhar direito É dos dois lados que eles estão me acertando Ah Seus malditos Seus malditos Ah Tomei Ah Ai Quantos Saiam de perto de mim Seus malditos Vocês nunca vão ganhar de mim Ah Eu vou ter que ir mais rápido que eles Eu vou ter que ir mais rápido que eles Aqui tem um Que eu vou acabar de derrotar Agora Beleza Beleza Aqui Aqui beleza Tá Tudo bem Vamos ver a substituição Tá Toma isso Tudo bem Tudo bem Faltam poucos Na verdade Faltam bastantes ainda Faltam bastantes ainda Meu Deus Eles são muitos Desistam Desistam Vocês nunca vão ganhar de mim Nunca mesmo Eu sou um UTIRRA Vocês não são ninguém Perto dos UTIRRAs Ah Vocês estão me irritando Se eu fosse vocês Eu não me irritava Tá Tudo bem Eu tenho que me concentrar Tenho que me concentrar Tudo bem Calma Nossa Eu não estou conseguindo nem pulhar Ah Tudo bem Aqui Aqui Beleza Aqui Beleza Tu Aqui Toma isso Beleza Beleza Estou acabando com eles aos poucos Então eu vou ficar aqui Jogando a bola de fogo Aqui neles E daqui a pouco Eu consigo matar eles Aqui 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 Tá Agora eu tenho que ir pra cima deles Agora eu tenho que ir pra cima deles Aqui Ah Seus malditos Ah 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 Tá Tá Eles estão morrendo Eu já Eu já Dá pra perceber isso Que eles não são Tão forte O que O que Que é isso Pera Eu preciso pegar isso Isso Não Isso não é o que eu estou pensando que é Peguei Peguei antes deles Peguei antes deles Isso não pode ser o que eu estou pensando que é Isso não pode ser o que eu estou pensando que é Tá Beleza Deixa eu acabar só com essas idas aqui Falta um pouco Toma Toma Ah Que beleza Agora eu vou acabar com vocês dois de uma vez Beleza Acabei com eles Pera Isso é o É um Rinnegan Azul Isso é um Rinnegan azul Isso não é um Dojutsu lendário Por que que essas pessoas estavam com esse Dojutsu? Alguma coisa tá acontecendo aqui Bom Por que uma pessoa que não é Uchiha Teria um Rinnegan? Ou Ela quer fazer alguma coisa de muito mal nessa vila Mas se fosse isso Eles já teriam um Distrito da Vila com esse Rinnegan? Ou eles queriam controlar alguma coisa nessa vila? Se eu não me engano A besta de causa dessa vila É o Shukaku E ele tá no filho do Kazekage Eu preciso encontrar o Kazekage agora Agora mesmo